E aí, galera, tudo bem? A Solidariedade marcou essa semana. Mais de 150 brinquedos arrecadados no Integro Nital foram doados para as crianças do lar e irmã Amália. Além disso, a galera da fisioterapia prestou atendimento aos romeiros que passavam por Taubaté. Para comemorar o Dia do Médico, os alunos da Medicina organizaram mais uma edição do COMUT, o Congresso Médico Universitário de Taubaté. E, além de palestras, rolaram também atividades práticas no Campos do Bom Conselho e na UTI do Hospital Regional. Legal, né? Você está procurando estágio ou já está de olho em uma vaga de emprego? Sabia que a Unital tem vagas todos os dias? Isso mesmo! Para ficar por dentro, é só se cadastrar no Núcleo de Oportunidades e ficar ligado no Instagram da Universidade. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse unital.br. Eu sou o João Vitor, estudante de Jornalismo, e esse foi mais um Minuto Unital. Tchau, tchau! Tchau, tchau!